O Bolsonaro não precisa pedir interferência russa, ele vai ter. Dificilmente essa interferência vem na forma de hackear as urnas eletrônicas, porque as urnas eletrônicas não estão ligadas à internet. Se um computador não está ligado à internet, você só tem uma maneira de hackear ele pessoalmente, na frente do computador. Então você precisa botar um agente russo lá, com um pendrive qualquer para botar um vírus, seja lá o que for. E há muita urna, você não consegue fazer isso. O único lugar que você poderia tentar atacar seria o TSE, a contagem. Mas o problema é que você tem o backup dos votos originais em cada urna. Mesmo os servidores do TSE que fazem essa contagem dos votos também não estão conectados à internet. Precisaria de um ataque muito mais sofisticado, com contra-espiões lá dentro e tudo mais. É muito complexo você atacar o sistema digital da eleição.